E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist Caso você queira acompanhar os episódios anteriores, beleza? Bom, já vamos iniciar aqui com o login diário e a gente vai ganhar 3 gold, o que é algo maravilhoso E vamos lá, essa já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo Eu gravei esse vídeo e aí por algum motivo o arquivo de gravação se corrompeu O meu PC do nada tá travando, minha placa de vídeo não é uma das melhores O processador também E aí, enfim, se corrompeu e eu tô gravando novamente Mas qual é a ideia desse vídeo? A ideia é que quem assistiu o último episódio viu que eu finalmente zerei Aqui na coleção de estrada, vindo aqui em pró, né? Categoria de pró barra amador, né? A gente zerou essa corrida aqui, ó Essa daqui, heróis do dia a dia, a gente conseguiu em 100% E hoje eu falei, vamos fazer algo diferente Vamos aqui no automobilismo e vamos aqui na categoria da Fórmula 1 Que estamos em 5%, correu um pouco na Fórmula 1, né? A gente já fez a exibição da Fórmula 1 em 100%, temos a nova temporada aqui Temos a temporada 2019 em 13%, beleza? Bom, antes de mais nada, galera, eu gostaria de pedir humildemente Por favor, velho, se você ainda não deu um like nesse vídeo Faz isso agora Eu sei que é chato, mas faz isso agora, de verdade O meu canal é muito pequeno aqui no YouTube O YouTube quase nunca recomenda os meus vídeos É muito frustrante isso Então conto com o apoio de vocês Dá like no vídeo Comentem o que vocês estão achando do vídeo Comentem se vocês querem que eu dê prosseguimento Foque um pouco mais na categoria da Fórmula 1, né? Ou se vocês preferem que eu continue ainda focando na categoria coleção de estrada No Pro, né? Barra Amador, aquela categoria lá que eu fiz e tudo mais Então me falem aí o que vocês preferem Ah, Willian, foca um pouco agora na Fórmula 1 Me dê dicas também de como eu posso estar farmando MS Pra conseguir bastante MS O que é que eu fiz? Aqui na temporada 2019 Que nós temos, tá bloqueado Um dos eventos Esse daqui, essa série especial 2019 A gente precisa ter os carros em 100% Eu tô quase tendo a Mercedes em 100% Falta 23, 36 Quase, porque vai demorar muito Os outros carros são tudo bloqueados Que eu preciso comprar Cada carro, galera Por exemplo, esse carro aqui Cada carro é nada mais, nada menos Do que 2 milhões de MS É dinheiro pra Dedéu Que eu não tenho, né? Pois é E aí, a gente já completou a série de campeões 2019 E temos aqui o grande prêmio de temporada 2019 Como eu falei pra vocês Eu gravei esse vídeo Eu tava aqui, se eu não me engano, em 40% Eu gravei o vídeo Sendo que corrompeu E aí não tinha o que fazer A não ser tentar gravar de novo Eu fiquei farmando MS, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso Como assim, William? Ele é farmando MS? Tem um melhor jeito? O jeito que eu utilizo para farmar MS É vindo aqui na série de campeões Vindo aqui na série de campeões Deu uma travadinha, mas foi Aqui, no nível 9 Eu fico refazendo essa corrida do autocross Porque ela é uma corrida que dura 29 segundos E ela é uma corrida que a cada 29 segundos Se você conseguir terminar em primeiro lugar Fazendo a corrida contra o tempo Você ganha 4.700 de MS Não gasta tanto o rendimento do seu carro Eu acabei de terminar de gravar o vídeo Corrompeu, inclusive o carro ainda tá aqui Sendo reparado, como vocês podem ver Mas é isso que eu fiz É isso que eu faço e recomendo vocês fazerem Dá trabalho? Tá Vai aqui no nível 9 Clica no autocross E fica refazendo essa corrida várias vezes Terminando em primeiro A cada corrida Dura em torno de 30, 31 segundos, tá? Então a cada 31 segundos Você vai ganhar 4.700 de MS Você terminando em primeiro, tá? Então fica essa dica aí pra vocês É assim que eu uso pra farmar Qualquer coisa eu explico mais a profundo Se vocês quiserem Eu faço um vídeo só falando sobre isso de novo, tá bom? Mas vamos aqui em grande prêmio da temporada 2019 Vamos dar prosseguimento ao GP da Inglaterra Aqui estamos em 70% Aqui ele diz embaixo, galera Os prêmios que a gente pode estar ganhando, né? Esse daqui a gente já completou com a nossa Mercedes Aqui nós estamos com a Ferrari Aqui no terceiro evento Estamos com a Red Bull Como vocês podem ver E aqui no quarto evento Não tem nada E aqui tá dizendo que carro de Fórmula 1 Da temporada 2019 Não entendi Se a gente Nesse evento A gente vai ganhar o carro da Fórmula 1 Da temporada 2019 Aqui só tá dizendo prêmios Aqui não diz Bom, aqui Já utilizar Ah Indisponível no momento Já selecionou essa equipe em outra Grand Prix Ah, tem que ser equipe diferente, ó Tá vendo? Não pode ser o mesmo carro É uma pena, né? E aí nós temos aqui outra também Que é da McLaren Mas vamos dar continuidade por parte Vamos aqui em evento especial Parar onde a gente parou E óbvio A gente tem umas missões aqui Deixa eu já clicar em entrar E clicar em corrida E a cada missão Ele vai aparecer aqui, ó Terminem Pelo menos em terceiro lugar As missões que a gente tem que fazer Bom, então me digam aí Se vocês querem que eu Foque mais um pouco na Fórmula 1 Já faz um bom tempo Que eu não corro na Fórmula 1 Eu sei, né? É porque na Fórmula 1, galera É o seguinte É muito complicado Ficar farmando o MS Dá pra farmar? Dá Eu vou correr nessa câmera aqui, galera Que é a câmera que eu Que eu mais gosto, né? Eu gosto dessa aí Da câmera de cockpit também Eu não gosto de correr nessa câmera aqui Ou de fora Eu acho muito ruim Correr aqui na câmera de fora Da Fórmula 1 A câmera que eu mais acho legal E recomendo pra todo mundo É essa, cara Eu também gosto de jogar nessa, ó Nessa cockpit Mas aí eu vou estar jogando Nessa aqui por enquanto Bom, a gente tem uma missão Que é terminar pelo menos Em terceiro lugar Logo na nossa frente Está Lewis Hamilton Que na qual Eu, particularmente William Lima Sou um grande fã Gosto demais Do Lewis Hamilton E acompanha a Fórmula 1 Sei lá Há bom tempo Há bons anos aí E logo atrás da gente Tem o Bottas também Que hoje em dia Não se encontra mais Na Mercedes, tá, galera? O Bottas Ele já foi demitido Da Mercedes E hoje em dia Quem está correndo O lugar do Bottas É o Jorge Russo Quem acompanha a Fórmula 1 Sabe muito bem disso Nossa, consegui já Ultrapassar aqui O Lewis Hamilton, hein, gente? Criar aqui Beleza Bom, então É isso Lembrando que Logo ali em cima Está mostrando O desgaste Do nosso pneu Tá, galera? 90 e pouco Por cento A gente tem que ter Bastante cuidado Aqui também É... Com o nosso desgaste Nós estamos na volta 15 De 16 Estamos aqui Tranquilos Essa pista aqui, cara É uma das pistas Que eu mais acho legal De circuito Da Fórmula 1 De correr com o carro Da Fórmula 1 Porque Ela dá pra burlar Aqui, ó, galera Você consegue burlar Opa, errei Mas dá pra você Passar ali no Entre o meio ali, ó Lá atrás E aí você consegue Ter uma larga vantagem Dos oponentes É claro que vai ter Algumas missões Ou outra Que você não vai conseguir Você não pode Sair da pista Então missões Que não pode sair Da pista Você não vai conseguir Fazer aquele burlamento Ali Mas essa pista aqui É bem legal Eu gosto dela Eu acho ela bem da hora Tô seguindo o traçado Dela aqui Inclusive Como vocês podem ver Ela é uma pista De verdade Bem bacana Estamos tomando Uma boa distância Do Lewis Hamilton Qual é, Luiz? Tá conseguindo acompanhar Minha Ferrari? Não, rapaz Vamos embora Então Vamos indo de boa Aqui tranquilo A gente só tinha que Terminar no mínimo Em terceiro lugar E já terminamos aqui Em Já estamos em primeiro A gente tem que economizar Também os pneus O Lewis Hamilton Tá bem lento Pra o meu gosto Tá muito lento mesmo Mas beleza Vamos correndo aqui Então é isso Faz muito tempo Que eu não trazia Vídeos da Fórmula 1 É uma categoria Maravilhosa E aí Eu senti saudades E eu falei Por que não voltar Um pouco com a Fórmula 1 E depois Na coleção de estrada Seria muito legal E tudo mais Como eu falei Eu gosto muito De jogar nessa câmera Aqui também Na minha opinião É a câmera Mais da hora Que tem Porque mostra A visão real Do piloto A dificuldade real Quando você freia Fica esse negócio No meio É claro que isso Vai dar uma dificuldade Maior Uma dimensidade Opa 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 Rapaz Vai dar uma dimensidade Maior De realismo Essa visão aqui De cockpit É muito da hora Muito da hora mesmo Eu particularmente Gosto demais De jogar nela Mas enfim Terminamos aqui Em primeiro lugar 3 minutos E 28 segundos Ganhamos 21 mil ms Olha só A gente ganhou uns ms Bem da hora Estamos ganhando Bastante ms aqui Bom como eu falei Eu gravei Uma boa parte Aqui jogando Mas aí Infelizmente Corrompeu o vídeo E estou Obviamente Refazendo aqui Com vocês Mas conseguimos Você pode personalizar O minimapa No menu De opções Olha que interessante Eu não sabia disso Mas beleza Eu não sabia de verdade Bom aqui a gente pode pular A gente vai ganhar prêmios Que é algo maravilhoso 30 ms 30 mil ms Olha os prêmios aqui É bom hein Galera Lembrando que esses prêmios Eles não contam Como saldo limite do dia Como assim William Quando você clica aqui Ele diz o saldo limite Hoje por exemplo Já alcancei 148 mil Posso alcançar até 250 Mas os prêmios não Bom não fique abaixo De sétimo lugar E pegue vácuo Por 1.500 Então a gente vai Ah é agora Que o bicho vai pegar A gente vai ter que começar A realizar melhorias Novamente desse carro Então a gente Não tem pra onde correr Galera A gente vai ter que gastar dinheiro A gente está com 1.225 Aqui ele já vai dizer Pra onde vai Eu vou melhorar aqui o carro Ih galera Já não vou ter mais dinheiro Tenho mais dinheiro Caraca Só 73 mil O que é que deve fazer Com 73 mil Nada Vou melhorar o carro aqui E os anúncios Já volto com vocês E vou ter que farmar Também um pouco Vou aproveitar e mostrar Pra vocês como se far Beleza gente Assisti alguns anúncios aqui Aumentou um pouco mais O meu carro Sendo que aí A gente precisa de mais dinheiro No mínimo Nossa A gente vai precisar Bastante dinheiro Por quê? Porque a gente vai ter que melhorar Deixa eu ver aqui A gente vai ter que melhorar Por exemplo Os freios Que custa 94 mil Vamos ter que melhorar Deixa eu ver uma outra coisa Carroceria custa quanto? Custa 119 Muito caro Pneus Custa quanto? Vamos ver É 113 Não tem pra onde correr A gente tem que conseguir aqui No mínimo Um 180 É isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O mais barato 119 94 É quanto? Deixa eu calcular aqui Rapidinho Pelo meus cálculos A gente tem que conseguir No mínimo 205 mil MS A gente consegue isso? Acho que não Acho que a gente Não vai conseguir fazer isso Mas pelo menos Vou mostrar nesse vídeo Pra vocês Como é que eu faço Pra farmar E o tempo que eu utilizo Qual coisa Aqui deu 203 Que eu preciso 119 mil Mais 84 Acho que não vai dar Pra tudo isso aí Mas vamos lá Deixa eu voltar aqui A gente só tá com 73 mil A gente precisa ter A gente tá com o carro 123 Precisamos ter o carro 124,4 Pra dar continuidade Então o que é que eu faço? Eu volto tudo isso aqui Eu venho aqui Nas séries de campeões De 2019 Que eu já fiz em 100% E aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui No nível 9 Tá? Clico aqui Venho aqui em autocross E eu vou correr Com o melhor carro que eu tenho Que por enquanto É esse carro da Mercedes Mas antes Deixa eu reduzir aqui O tempo de revisão dele Que eu já tinha corrido com ele Beleza Assisti aqui alguns anúncios Já fiz a revisão do carro Agora vamos dar continuidade Como eu expliquei pra vocês E vamos lá Por que que eu peguei Esse circuito De As Marina Autocross? Porque Aqui é uma corrida contra o tempo E no circuito de As Marina Tem um trecho Que vocês vão ver já já comigo Que dá pra você cortar Né? Então Vamos lá Deixa eu botar aqui O cockpit O trecho que dá pra cortar E você conseguir mais tempo É esse trecho aqui O primeiro trecho Virando à esquerda Ao invés de você seguir O caminho da pista normal Você esfria E pode vir por aqui Por dentro Meio que reto Aqui você economiza Muito tempo Tá vendo? Então a probabilidade Quando você pega ali por dentro E você faz tudo certinho A prova Opa Já errei aqui Já errei aqui Já fiz cagada Hein gente? Mas eu acho que ainda vai dar certo Então a probabilidade De você terminar em primeiro Sempre É alta Tipo agora Vamos ver se eu terminei Em primeiro lugar Terminei em primeiro lugar Já ficou douradinho ali Terminei em 29 segundos E aí ó Consegui 4.750 Então você pode ficar refazendo isso Já ganhei ali Já subiu De novo O legal é que Aqui Não desgasta tanto A revisão do carro Então você pode fazer isso Sei lá Umas Vamos Vamos supor Dizer umas 30 vezes Deixa eu correr aqui de novo De novo ó Ao invés de você pegar O traçado da pista normal Você vai perder muito tempo Pega aqui ó E segue reto ó Tá vendo? Segue aquela partinha reta ali E aí você vai conseguir ganhar Muito mais tempo De boa E aí você pode ficar refazendo Como eu disse É uma corrida que dura Ai errei De novo Essa parte aqui Eu sempre erro E aí é uma corrida que dura 30 segundos 31 segundos Dependendo de você ó 28, 29 30 segundos Durei Terminei de novo Em primeiro lugar Então a cada 30 segundos Você vai ganhar Olha já Em casa já vou passar de nível A cada 30 31 segundos Você ganha 4.750 Qualquer coisa Se você puder Calcula aí galera Quanto tempo É pra alcançar 250 ms É preciso né Desses 30 segundos A cada 30 segundos Você ganha 4.700 Se você terminar Claro Sempre as coisas Em primeiro lugar Quem puder calcular aí Quem é bom de matemática Faz isso aí Que eu vou ficar de olho Quem entendeu também né Eu sou péssimo em matemática Então não vou nem tentar calcular Eu fiz um cálculo ali Pelo celular né Como vocês viram Mas é isso Você fazendo essa corrida A cada 30 segundos Terminando em primeiro lugar Você vai ganhar em torno 4.700 Mil ms Tá bom Ó Terminar aqui de boa Vamos ver 30 segundos Primeiro lugar Você ganha também 300 de XP Tá Esqueci de falar isso Você ganha 300 de XP E aí você ganha 4.750 Vou refazer aqui O máximo que puder né O máximo que eu consegui hoje E aí eu já volto com vocês Beleza E olha só galera A gente subiu de nível Nível de jogador 59 alcançado Ganhamos 20 golds Mano do céu Finalmente a gente subiu de nível Achei que nunca mais subiria de nível Que maravilha Vai beleza Ó A gente pode ganhar aqui ainda Que eu não consigo clicar ali no dinheiro Mas ele vai mostrar o limite de gold Que a gente pode ganhar Pô Vou refazendo aqui de novo Nível 59 mano 59 de volta à Fórmula 1 Lembrando que a minha meta É antes do ano acabar obviamente né Esperar alcançar É alcançar o nível 60 tá galera No nível 60 A gente vai liberar o modo O último A última categoria Que é a elite cara Ah errei esse trecho aqui Eu sempre errei Então no nível 60 A gente libera a elite Que é a última categoria Da Fórmula 1 Da Fórmula 1 não né A última categoria Da coleção de estrada Que é a elite A mais top das top Beleza Ó a gente já conseguiu aqui É 4.700 Aí já estamos Já chegando ao Já chegando ao limite não Mas enfim Bom vou tentar formar o máximo Aqui e já volto Meus beleza galera, farmei aqui um pouco de dinheiro a gente já vai atingir o limite diário de qualquer maneira e aí não vou ter o dinheiro suficiente de dar continuidade pra conseguir mais dinheiro mas aí eu vou fazer revisão desse carro aqui, o melhor carro que a gente tem enquanto, que é o carro da Mercedes mas aí fica essa dica aí pra vocês conseguirem MS eu vou tentar não vou prometer nada, mas eu vou tentar todo dia tirar um tempinho pra ficar farmando MS tentar 250 mil MS por dia mas beleza bom, como a gente não vai conseguir obviamente melhorar o carro o GP da Inglaterra, que é o carro que nós temos aqui a Ferrari, uma coisa que eu observei é que a gente não pode escolher carros já utilizado ou que já usamos por exemplo, esse carro aqui a gente utilizou, se não der, o carro da Mercedes eu não sei qual foi o carro mas aqui é o Grand Premium, a gente não pode escolher tipo, indisponível, indisponível a gente possui, mas aqui embaixo ele diz ó, já utilizado aí diz McLaren também já utilizado então tem que ser carro sempre diferente vamos aproveitar e dar continuidade aqui na McLaren ver se a gente consegue correr com ela fazer os eventos aqui dela, né por exemplo, a missão aqui que tá pedindo da McLaren é completar uma volta em menos de 1 minuto e 38 então qualquer coisa me digam aí me falem se vocês querem que eu foque um pouco mais aqui na Fórmula 1 felizmente galera o 250 mil ms diário ele tem um limite diário era isso que eu ia dizer ele tem um limite de todos os dias o limite de hoje eu já bati, né 250 mil ms o carro aqui, cara, é interessante demais que os carros eles são diferentes um do outro um do outro algumas coisas, né tô sentindo que esse carro aqui ele não é tão bom era isso que eu ia dizer tão bom na dirigibilidade ele me parece muito instável né, esse carro aqui ali em cima tem um tempo, tá a gente tá correndo contra o tempo tá diminuindo essa pista aqui não sou lá tão fã dela mas também não chega a ser a pior pista do mundo eu acho que não vou conseguir não, hein galera acho que se a gente quiser conseguir esse tempo aí vamos ter que ser bem melhor o máximo que a gente puder aqui a gente vai pegar pra esquerda exato, aqui já vamos freando freando com bastante cautela mas esse carro aqui eu sinto que ele é um pouquinho mais instável do que os carros obviamente da Ferrari que a gente tava e também da Mercedes que é muito melhor uns 22 segundos vamos ver se a gente vai conseguir ui 16 segundos aqui é um outro ai derrapei de novo 10 segundos agora vai, vai, vai 6 5 4 ah, conseguimos sobrou ainda 3 segundos né tivemos aí um pouco de 3 segundos na margem aqui, ó lembrando que essas recompensas ih galera 10 mil ai que bosta a recompensa já vai te encher tá vendo a gente ainda perdeu alguma grana ali extra aí beleza a gente pode dar continuidade então como eu já atendi o limite diário de hoje não vale tanto a pena assim eu continuar correndo mas deixa eu dar uma olhadinha aqui pra pra ver ó, pelo menos a gente já completou aqui algumas coisas mas é isso me digam se vocês querem que eu volte com a Fórmula 1 a gente tem alguns eventos aqui pra acabar deixa eu dar uma olhada também como eu já expliquei aqui não tem muito o que a gente fazer uma coisa depende da outra se a gente quiser liberar esse a gente tem que terminar essas missões aqui mas se a gente fazer essas missões a gente tem que comprar os carros que é muito caro a gente tem que melhorar ainda a Mercedes inclusive visualizar aqui a Mercedes nós temos muita melhoria muito dinheiro pra se gastar na Mercedes infelizmente é muito caro os carros pra melhorar em 100% né e tudo mais mas vamos voltar aqui um pouco mais porque a gente tem a temporada 2020 também como vocês podem ver ó nós temos aqui eventos especiais de 2020 que a gente pode também estar dando uma olhada estar dando uma entradinha alguma coisa me digam aí se nos próximos vídeos vocês querem que eu dê uma olhada aí beleza mas hoje eu já atingi o limite diário praticamente não compensa correr então eu recomendo que vocês não corram quando atingir um limite diário beleza fica essa dica obviamente extrema aí pra vocês bom galera mais é isso de volta a Fórmula 1 chegamos ao nível 59 gente espero que vocês tenham gostado galera lembrando aí que se você quiser me ajudar tem aí o seja membro do canal tá bom por apenas 7 reais vocês podem estar sendo membro aqui do meu canal isso me ajudaria demais também tem o valeu pois é você pode escolher um vídeo aí do meu canal e clicar no valeu e pode estar realizando doações de 1 real do reais que isso já vai me ajudar demais a querer manter a gravar vídeos aqui pra vocês tá bom é claro que isso não é obrigatório ajuda apenas se você quiser e se vocês puderem beleza então é nóis um grande abraço juízes na sua vida e até até o próximo vídeo listen Tchau, tchau.